O Centro de Carreiras da Escola de Relações Internacionais e a nossa trilha de disciplina de oficinas profissionais formam um dos pilares mais fundamentais da nossa graduação. Esses recursos ajudam o aluno, desde o primeiro semestre, a traçar uma estratégia de qualificação que permita com que ele construa, durante todo o curso, a carreira de seus sonhos. Então, os alunos contam com uma estrutura que fornece apoio para montar diferentes tipos de currículo, dominar técnicas de entrevistas de estágio de intercâmbio, dominar dinâmicas de grupo para processos seletivos, como aplicar técnicas de negociação nesses cenários, como elaborar cartas de intenção para participar desses processos seletivos extremamente competitivos. Os alunos também aprendem técnicas de redação de textos profissionais das mais diversas aplicações, que são uma das tarefas mais requisitadas para um primeiro emprego em RI. O Centro de Carreiras também proporciona conversas com especialistas da área. Nos últimos semestres, recebemos profissionais de destaque do governo, de consultorias de risco, do mercado financeiro, de grandes multinacionais, e também do terceiro setor e de organismos internacionais, ou seja, abrangendo realmente todas as áreas de possível empregabilidade dos nossos graduados. O curso também oferece oficinas com especialistas em recrutamento do Sistema das Nações Unidas e também com especialistas em RH das grandes empresas multinacionais. Então, aqui no Centro de Carreiras, realmente é o lugar onde o aluno pode pleitear o seu primeiro estágio, o seu primeiro emprego, o seu intercâmbio, e quando ele sai do país para essas oportunidades, nós colocamos o aluno em contato com uma rede de profissionais parceiros espalhados pelo mundo inteiro e que ajudam o estudante a navegar as melhores oportunidades de carreiras em RI. Aqui na FGV, nós queremos preparar os alunos de RI para uma nova realidade do mercado de trabalho que é cada vez mais digital. Por isso, nós montamos uma bateria de cursos optativos que ensinam você a programar em RI e Python e usar ferramentas como Excel e VBA de maneira profissional. Parte desse esforço também é treinar os nossos alunos na gestão digital de projetos complexos. Então, nós estamos ensinando todos a usar ferramentas como o Microsoft Azure, o Microsoft Teams e o GitHub. Outra habilidade fundamental nesse novo mercado de trabalho é o uso de inteligência artificial e de robôs para a coleta e análise de grandes bases de dados. Aqui, você vai aprender a manusear essas ferramentas e usá-las para produzir e analisar os dados que você precisa para o seu trabalho. Esse novo mundo digital veio para ficar e vai marcar a vida profissional de todos aqueles que quiserem seguir uma carreira global. Obrigado. 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 Obrigado.